E aí pessoal, aqui é o Matobairi, bem-vindos galera de volta a Simulacra, bora continuar esse jogo aqui, vamos descobrir os mistérios que se passam com a Ana, vamos descobrir o horror que tá acontecendo com ela, o que tá acontecendo aqui, let's go! A gente ficou de conversar com a Ashley pra descobrir o filme favorito da Ana pra entrar no Jabber, que é o Twitter dela, e descobrir alguma coisa que ela esteja fazendo, alguma dica de talvez onde ela esteja, né? Então, bora conversar aqui com a amiga dela, com a Ashley Ok, só me diga se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, uai Ah tá, isso aqui foi há vários dias atrás, bora conversar com ela Hey Ashley Flash, what? Vamos ver como que ela fala com a Ashley, quando ela puxa assuntos Ashley, Ashley... Obrigado por falar comigo O Greg não tava gostando É, não tem nenhuma hora que ela fala com a mulher, com a Ashley, mas bora de hello Simples, ah, não acredito que... você não vai acreditar o que eu acabei de ver É, você não pode contar pra ninguém o que eu te contei O que que é? Tá, eu sei que você tá cansada de falar sobre o Greg, mas eu vi a Yolanda no meu prédio Ahn... com uma... uma sacola de sapato Então, eu fui até ela Ah, eu queria perguntar do cartão dela Um trabalho desse existia Parece meio brega, né? Ah, tira a diversão de você fazer compras Se você quiser devolver alguma coisa Você devolve pra eles, você devolve Ah, no nome deles Fazer compras é, tipo, muito básico Por que que alguém complicaria as coisas? E também... ela parece estar bem? Eu não acho que ela tá... talvez ela lidou com isso Ixi, será que ela tava grávida e, tipo, abortou? Enfim Ahn... você tá certa, eu não quero ouvir sobre isso Desculpa, última vez, eu prometo E... Ahn... queria dizer alguma coisa Sem esse teste de personalidade Você não parou de fazer esses testes? Finalmente você... Parou não, né? Você, tipo, não... Falava que esses testes eram uma bosta Finalmente você se rendeu, né? É... eu preciso pensar em alguma coisa além do Greg Ahn... de qualquer forma Eu não... eu não sabia decidir qual que era o meu filme favorito Ahn... garoto Um... um propósito... A Dog's Purpose Que deve ter outra tradução em português Ahn... você praticamente não cala a boca sobre ele Como você pode esquecer seu próprio filme favorito? Falando de cachorros, eu vou tomar banho agora Eu... tô cheirando como um cachorro molhado Ok, pelo menos eu já sei o nome do... É... do filme favorito dela Então... Dog's... Dog's Purpose Ah lá... Então... o dom do Jeb E... a gente tem aqui... Acesso ao Twitter dela, né? Então ela segue... vamos ver aqui Hanna256 Um amante de... da vida animais trabalhando na Fair Day Safety Que não tem arroba Twitter Não dá pra gente clicar Isso aqui... ela... Hoje vai ser um bom dia E também... Tá... e aí ela derramou café no vestido dela Tipo... tá meio... Tá vendo? Eu não consigo ler o que tá aqui direito Ahn... anyway... anyway... Três meses atrás... caramba... Ela quase não usa o Jebber Ahn... descobri hoje que o Charme ainda existe Eu dormi... e o entregador de pizza ficou tocando a campanha por 10 minutos Você deve dar... tinha que dar um pedaço de pizza pra ele Ah... eu tô com muito... tô com muita fome Olha aqui, ó... Ah... se você escreve tudo em letra maiúscula parece que você tá gritando E as pessoas não sabem disso É... vamos ver aqui as respostas É... me desculpe se eu estou gritando Tá... não você Ron Você é você Tá... ela tem um bocado de coisa no Twitter Inclusive o Tobias ali Depois a gente... ah... olha Ela não twita muita coisa Ela começou a usar o Twitter há três meses atrás só Ahn... Eu vou tentar o Spark Que eu vou dar 12 horas antes de que alguém me manda uma foto de um pinto A primeira foto, né? Tipo... Até agora ninguém mandou, pelo menos não o que a gente viu, né? Vamos ver aqui... quem que ela segue? Ela segue a Cassie Fidget Spinner, ainda era na época do Fidget Spinner Taylor... Taylor... Esse cara aqui... Ahn... ok, essa Cassie parece que é uma famosinha Ash Ketchum Tá... ela... Clássico, né? A amiga dela pegou o telefone pra twittar que a amiga dela é ótima É... É... tem muita coisa do Taylor O Taylor é um daqueles babacas que mandou... não É o Murphy que mandou e-mail pra ela Que mandou chat What? 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 A Ana acabou de twittar alguma coisa Ah... parece que tá fazendo mil graus aqui fora Eu vou ficar descansando em casa por agora What? What? Quatro curtidas? Ah... hey girl Olha, dá pra escrever Ô louco... Mas tipo... como assim, velho? É ela... e é ela É a mesma pessoa Tá, que bizarro Pô, que medo, velho Nossa, fez um barulho muito alto no meu... É... Fão de ouvido Que pra vocês não foi tão alto Caramba, velho Que bizarro Mano, assustei agora Algo estranho aconteceu Velho, muito estranho Eu, hein? Você tá... você entrou no Jabra? O que você tá vendo? Ela acabou de fazer um novo post Ótimo Manda pra mim Ué, como assim? Tá, tem a sótica do Jabra Essa aqui é o novo post Mas por que que eu tenho que mandar pra você a foto? Mas tá, né? Eu vou... questionar, é um jogo É a casa dela Ela tá em casa? Então por que que ela não tá respondendo a porta? Talvez ela ainda esteja lá Eu deveria saber Eu vou dar uma olhada Vai demorar um pouquinho então Fica aí onde você está E nós temos uma nova postagem de vlogger Tá aí uma nova atualização Parece que sincronizou Opa, Ashley, hey, hey Preciso da sua ajuda Eu vi o seu post no Jabra e parece que você tá em casa Eu quero ver, eu quero conferir uma coisa Deixa eu só ver o que que ela fala da Ashley aqui Porque esse título aqui é sobre a Ashley e o Greg Ashley é tão adorável É tipo, maravilhosa A gente tava no telefone por horas E a gente disse só duas palavras E como uma melhor amiga Eu sentei E fiquei ouvindo a maior parte do tempo Eu não sei Eu não entendo ela e esses caras Ela tá sempre Sei lá Ela é meio Consciente de si mesma Eu não sou assim com o Greg Deveria ser? Ele tem sido bom pra mim, eu acho Beleza Eu vou aumentar um pouquinho o volume pra vocês também Porque, por exemplo, quando ela fala Mal dá pra ouvir, né? Ver se fica melhor agora Ashley é tão adorável Agora eu acho que vai ficar um pouquinho melhor pra vocês Beleza, tá falando da Ashley A Ashley falando dos ex-namorados dela, parece De alguma treta de relacionamento Mas ok Vamos lá conversar no chat Quero checar uma coisa Claro, o que que é? Ou, né? Tipo, manda Ok Lembra que eu te disse sobre o meu relógio? Você pode dar uma olhada se tá na sua casa? Eu não consigo encontrar Onde você pôs pela última vez? Onde você deixou ele pela última vez? Dá uma olhada na pia Eu lembro de tirar ele no banheiro A gente pode falar Encontrei Ou não posso encontrá-lo Tipo Tá, não consegui encontrar ele Não tá por aqui Ah, sem problema Só me fala se você Ver ele, beleza? Tá, nova mensagem do Greg Fala com ele Uou, como assim? Garanta que a Ashley não saiba Que a Ana desapareceu Hum Ana bloqueou meu cartão Tá, daqui a pouco eu leio as coisas do Greg É... Tá, a Fair Day Safety parece que é uma empresa de segurança Que faz cartão Algum tipo de... Se isso é cartão de crédito Débito ou cartão de acesso a algum lugar Enfim Meu Deus, que tanto de coisa que ele escreve Ah, caramba Tá Ah, beleza Eu tô aqui Eu preciso da sua ajuda pra entrar na casa dela Ana bloqueou meu cartão Ela é tão imatura É, eu acho que é um cartão de acesso Tipo de hotel e tal Ah, então pra fazer com que minha cópia funcione Eu preciso registrar como um... É... Convidado Uma visita Mas ele precisa de um código de autorização E isso tem que ser feito pelo telefone da Ana E ele mandou o contato da TechTitan Essa é a empresa de segurança que você tem que mandar um SMS Por favor, use esse pedido temporário Esse pedido pra acesso temporário pra visitas Manda o código quando você pegar ele E garanta colocar meu nome completo Não me faça esperar Tá Isso parece meio bizarro Mas enfim Contato recebido do Greg Eita Acesso aos cachorros Passou já Tá Ah, deixa eu ver aqui Beleza, vamos ver Vou mandar o contato aqui Já ajuda Olá Ana Como podemos ajudar É... Invite guests Ah, sério Tá, isso aqui é... É... Convite... É tipo... Convite para... Para... Visita Ah, o nome completo dele Ele não me passou o nome completo dele Onde eu vejo o nome completo dele? Greg Summers Greg Summers é o nome completo Só isso? Ah, beleza Ok Esse que é o código que a gente recebeu Daí... Não posso... Não preciso responder mais nada Greg... Que droga Greg Ah... É porque tipo... O... A... A ordem é por último clicado Não por último conversado Ótimo Funcionou Eu tô no elevador agora Eu não acredito que meu cartão não funciona mais Ela me deu no nosso primeiro aniversário Então eu ganhei um cartão de... Pessoa frequente Será que é um cartão de milhas também? Ah, droga Eu espero que ele seja em casa Ok Eu estou na porta da... Da casa dela Mas alguma coisa tá errada A porta já tá aberta? Eu posso ouvir alguém lá dentro E não parece com ela Eu vou entrar Então Espera Tem algo errado Tem... Tinha essa voz Ou um som Droga Eu vou... Eu vou gravar isso Ahm... Esse é o Toby Não, não é o Toby É o... Demônio lá Que tá... Tá estranho Eu não tô vendo o Toby em lugar nenhum O que você tá ouvindo? Eu não tenho ideia do que eu acabei de ouvir Ouve... Ouve você aqui Vou pausar a música Eu hein Tá, encontra a fonte do... Ele falou que é meio bizarro Encontra a fonte do post do Jabber Laptop dela ainda tá meio quente É Jabber Ela definitivamente postou alguma coisa daqui Então onde ela está? O notebook dela... O caderno dela tá aqui também Eu vou dar uma olhada Mais alguma coisa aqui Tipo, parece destoar A casa dela tá uma bagunça Tem coisa espalhada pelo chão Ela é muito organizada normalmente Será que alguém tentou roubar ela? O laptop dela ainda tá aqui Então... Parece que... Nada foi roubado Tudo isso aqui não parece certo Algo estranho está acontecendo Droga São fantasmas Definitivamente fantasmas Essa é a sua explicação? Você... Você sabe como... What? Ahm... Tá... Um pedido foi feito do notebook dela Pra deletar todos os dados nesse dispositivo Vamos cancelar, é claro Eu encontrei algo no computador dela What? 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 O que você fez? Não, meu amigo Vamos! O que eu fiz? Ah... O telefone vai resetar sozinho Resetar? Como? Tipo, resetar pra fábrica? Não deleta nada Eu... Eu preciso de informação pra encontrar a Ana Eu tô com um relógio aqui Um reset de fábrica... Tá, tá Acalme-se, acalme-se O que que tá acontecendo? Você disse que os dados vão resetar Como aconteceu É... Tá ativado do laptop da Ana Ok, deixa eu dar uma olhada no laptop dela Droga Eu tô vendo isso também Deletar todos os dados remotamente Como isso que aconteceu? Eu não toquei nada Tá bom É... Para de falar e começa a ajudar Ok, ok Droga Eu não me lembro como... Como isso aqui funciona É o mesmo software que ela me deu Agora eu preciso diminuir aqui Ah... Diga o que você tá vendo Sério, 40 segundos Vamos lá Ah, meu amigo Eu tô vendo Ah, droga É... Eu preciso responder algumas perguntas de segurança Vamos lá Tem três... Tem três perguntas Ah... O nome do gato dela O nome da... Do... Da... Ah... Ok É... Tobias Tobias É... A versão do... Da Iris Aff, mano Ah... A empresa dela Faraday Faraday E a... E a versão do iOS Acho que é 12 Ah... Ah... Iris OS É... Ah... Não acredito Se não me engano É... Iris OS 12 Resetou os dados Não fui rápido o suficiente Eu achei que era só cancelar, velho Na primeira vez Por isso que eu demorei uns segundinhos a mais E outra Eu não podia acessar o resto do celular Ai... 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 Uou Hahaha Esse telefone pertence a Aí eu escrevi Ana Aí ele perguntou Eu perguntei o seu nome Hahaha What? Meu Deus, velho Que bizarro Metal Metal... Ah... Nome completo, por favor Tá, eu vou colocar Metal Bear Mas ele vai pedir pra eu escrever em duas linhas Metal Bear Olá, Metal Bear Para uma experiência mais personalizada Responda as questões seguintes Não se preocupe Vai demorar apenas um segundo Quantos anos você tem? 28 Onde você mora? Brasil Ah... Novo usuário ou experiente? Experiente Vamos configurar manualmente Você quer fazer backup do seu telefone com frequência ou ocasionalmente? Ou ocasionalmente Você gosta de dormir tarde ou dormir cedo? Dormir tarde Qual o seu cheiro favorito? Café Ah... Que parte do animal você prefere comer? A coxa ou as costelas? Fale sobre o momento mais triste na sua vida What? Sei lá... Ficar sem recreio Na... Na... Primeira... Série What? Por... Não... Ter feito a tarefa... De sala... Mas eu não... Não tem acento Sabia como fazer Nossa Você é paranoico que o seu telefone ou laptop Talvez esteja gravando todos os seus movimentos? Não Se todo mundo pudesse dizer apenas a verdade todo o tempo Você acha que isso faria do mundo melhor? Um lugar melhor ou um lugar pior? Um lugar melhor Você jura dizer a verdade? Somente a verdade? Nada mais que a verdade? Hahaha Você gostaria de saber a... A data da sua morte ou a causa da sua morte? Não A data ou a causa da sua morte? A causa Você gostaria de... Você preferiria perder a sua mente ou todos os seus membros? Mano Que bizarro Velho Que bizarro Eu preferiria perder a minha mente Se você olhar atrás de você agora Você gostaria de ver uma cabeça flutuante ou um corpo sem cabeça? Uma cabeça flutuante O seu... O seu cabelo cheira muito bem Não tem nada atrás de mim Ah... Verdadeiro Você concorda em render todos os seus dados pessoais para IrisOS Para a melhoria da sua experiência e de outros serviços A nossa descrição Eu não concordo com isso Ah... Mas se a gente souber mais sobre o usuário A gente pode encontrar... Pode ajudar a encontrar eles em caso eles se percam Você não concorda? Eu concordo A gente valoriza sua privacidade Não vai usar seus dados para outros propósitos Obrigado O telefone agora está pronto para ser utilizado Mano Que bizarro O telefone está contra mim Tá Bem-vindo ao Mail Bem-vindo ao chat da Iris Olá Metal Bear Bem-vindo ao Chats Seu aplicativo de mensagens IrisOS E o serviço é... É de graça por um ano Depois disso uma... Uma... Uma taxa anual vai ser cobrada Eu espero que a gente continue sendo serviço E se lembre Nós sempre estamos de... Tipo... Sempre estamos observando você Seu chat a dia é Metal 90 Será que é porque ele sabe que, tipo, eu nasci em 90? Ó, tá vendo? Falha, Greg Eu acho que o que faltava era, tipo, IrisOS Porque é Faraday E eu acertei Taylor eu acertei Não, Taylor não É... Tobias E eu acho que é só escrever IrisOS Só que eu... Eu perdi o tempo, né? Poxa, sacanagem Vamos ver o que eu preciso fazer aqui Tá, chat What? Tá, abrir, né? É... Tem onde? What? Tem várias mensagens corruptas de Alner? Você, você Você está seguro? Ah... Quem está em perigo? Você Está É a voz Não Você precisa desconectar da voz Você precisa parar de ouvir a voz A voz de quem? Você é o único que falando aqui Ou fala inglês A voz de quem? Ah... A voz Não A única As várias A voz A voz dele A voz A gente não acredita Não acredita na voz Não acredita na voz Você deve resistir As palavras da voz Resistir o que? Você não... Ah... Resistir o que? A imagem É uma mentira Você Deve ter visto Mano, esse jogo está ficando bizarro Você não é a Ana Ô, louco O tempo está... O que? Eu não sou a Ana Não, 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 não Ana Ela vai... Ela vai... Tipo, ir embora Ela vai... Ela vai... Ela se vai em breve Indicando que ela pode morrer Provavelmente Ah... Como que eu encontro ela? Depende Dele Ou disso Ou da coisa Ah... Você e eu Vamos Não, calma Ah... Você Vai encontrar Ela e me encontrar Não Ah, acho que é Me encontre E você vai Não E você vai Encontrá-la Aí Me encontre E você vai encontrá-la Se não Ah... Ah, eu fiz Na ordem errada Ele vai pular Isso? E o tempo Está passando Só que o tempo Reseta para 11 e pouco da manhã Você viu A cara dela Mano Esse jogo Está ficando bizarro Rejeição É uma droga Vários chats Oi Droga Por favor Me diga que isso funcionou Se os dados Foram embora Eu vou te matar Eu não posso perder a Ana Os dados Ainda estão aqui Eu acho Graças a Deus Ah, meu Deus Você me assustou Eu achei que nós iríamos Perder o nosso progresso Calma É... Ele se restaurou Automaticamente Ah, se funciona Funciona Não vou questionar Deveria É muita coisa estranha Para um dia só Ok Aqui está É... Encontrei algo No laptop dela Mais pistas? Algo assim Tem alguns Dados Telefone É... Feito backup Tem um aqui E um na Estação de trabalho Dela É... Isso significa que Talvez tenha mais coisas No telefone dela Do que você vê agora Vamos trabalhar Com o que a gente tem Eu estou restaurando Do laptop dela Primeiro Não tenho certeza disso Algo ruim aconteceu Eu posso sentir Então você não recua agora E não é um pedido Eu já comecei O processo Tá, está restaurando Vários chats Taylor E-mail Ok Deve ter acabado agora Você... Recebeu Sim Recebi um bocado de coisa Finalmente Algum progresso Tem algo a mais Estava olhando No caderno dela Tem algo Que você não está Me dizendo? O que você está Implicando? É... Diz aqui No caderno dela Que ela encontrou Alguém no Spark Você não mencionou De que ela Deu match Com alguém no Spark? Sim Foi o Taylor Então você estava conversando Com esse cara Esse tempo todo Quanto de você Diz pra ele? Não, muita coisa É melhor que você Não esteja mentindo É... Ninguém nunca te disse Pra não acreditar No que as pessoas dizem Principalmente se é online Isso é algo... Isso é senso básico Você é um estranho Também, meu amigo Eu sou o namorado dela Então é melhor que... Então é melhor você Parar de ouvir Pra essa merda E falar Fazer o que eu estou falando Fica aí Eu preciso fazer Algumas ligações E bora descobrir Mais sobre esse negócio Do Spark E ela twittou de novo Velho What? Mano 99 chats Caramba What? Ah, recuperado Né? Mas vai Do... 29 de julho Nossa, ele não lembrava O nome Do gato dela E eu tipo Conheço ela De 5 segundos Enfim Eu vou sair Segundo episódio Por aqui, galera Espero que vocês Estejam gostando Espero que estejam ansiosos Pra descobrir mais De Simulacra Amanhã No mesmo horário Vai ter mais um vídeo dele Muito obrigado Por assistir, galera E até o próximo vídeo